Morena Se o brinco cair Deixe que eu apanho pra você Se não é ouro, é de prata Bem pura morena Você é uma linda figura Se não é ouro, é de prata Bem pura morena Você é uma linda figura Morena, você é uma flor Que eu não posso apanhar Fica no galho bem alto, morena Que eu não consigo alcançar Fica no galho bem alto, morena Que eu não consigo alcançar Se um dia do galho cair O chão não irá desmaiar Cai em meus braços, morena Só para me consolar Cai em meus braços, morena Só para me consolar Morena, você é uma flor Que eu não posso apanhar Fica no galho bem alto, morena Que eu não consigo alcançar Fica no galho bem alto, morena Que eu não consigo alcançar